Também, juntamente com as conversas também da Sarah, amiga minha também, e da coisa, e da Inês. Ai, Jesus. Que é isso? É que matou. Passagens com ela. Oh, é? Muito querida. Eleonore! Essa é a Sarah. Eleonore! Então, Sarah, como é que tu estás? Eu sei que estás bem, não sei o quê. Então... Obrigada, Sarah. De nada, Leonore. De nada, amiguinha. Beijos grandes. Beijinhos juntos para ti. Sarah. Tô querida, pá. Obrigada, Leonore! Obrigada! Obrigada! Vou pôr a mesa agora. Vou pôr a mesa. Já volto. Até já! Já almocei sim, Leonore! Já almocei há muito tempo! Já almocei sim, Leonore! Já almocei há muito tempo! Eu estou a melhorar no joelho, graças a Deus. Só que eu tenho que andar devagar, bem devagar, por causa do joelho. Boa, amiga! As melhoras do teu joelho, Leonore! Recupera muito bem e não faças muito esforço, senão é pior. As melhoras, amiga! Obrigada, Sarah! Amiga! Obrigada, Sarah! Amiga! Eu pôs... Não sabes que a minha mãe está no hospital. Não sabias. Mas já está... Nas últimas novidades que eu cá sei, é que já não tem oxigênio, já respira, tipo, melhor. Essas cenas todas. E para casa é que está difícil. Não, não sabia que a tua mãe está no hospital. Eu não sabia, Leonore. Tu não me contaste nada. Eu não sei, né? Mas eu digo-te uma coisa. As melhoras da tua mãe. Coisa desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mãe, eu nem sequer acabei o vídeo. Onde está ela? Tchau, para parar um pouco. Eu sei. Acho que a Inés ainda gosta do Vinícius Gosta do Vinícius como amigo Gosta do Vinícius É, por que? Não, eu vou fazer automáticas Ai, Cleo Hoje faço anos, amiga Hoje faço anos, Leonor Eu já dei os parabéns no Facebook Mas não faz mal, dou-te outra vez, parabéns Obrigada, amiga Gostaste da mensagem que a Inés mandou no Facebook Não gostaste Eu fiquei Ai, que horror Ai, que horror Vamos estar tudo partindo Muitas mensagens de conversas aqui também Neste novo